E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay e também o download de mais um jogo feito com base na Ingenium Gen. E desta vez é mais uma edição do Mortal Kombat Project, cara. Muito legal, essa versão eu não conhecia, foi lançada agora nesses dias e tá muito legal. Aliás, é mais uma dor de cabeça aí para o Top 5 deste ano, né? Porque realmente neste ano aqui de 2018 saíram vários excelentes games feitos com base na Ingenium Gen. Bom, só vale ressaltar que Mugen não roda na Raspberry e não roda no Android. Dizem aí que tem um esquema pra rodar no Android, mas esse game aqui é muito pesado pra isso, beleza? Então é pra você jogar no PC, certo? Agora sim, vamos lá, partiu, gameplay! E olha aí a tela de seleção de personagem. Eu acho que tem os principais personagens da série Mortal Kombat, né? Pelo menos daquelas séries mais antigas. Mas de qualquer forma tem alguns originais também, ou seja, que não saíram em nenhum game da série, mas que foram feitos para homo gen. Aliás, não só isso, né? Pegaram alguns personagens mais tradicionais e deram uma melhorada. Colocaram novos fatalities, novos combos, golpes, enfim. Muito, mas muito interessante mesmo. Vou fazer aqui no mesmo padrão de sempre. Vou escolher aqui um personagem, mas é claro que depois eu faço uma edição no vídeo mostrando outros personagens também, beleza? Bora lá! Choose your destiny. You will never win. Round 1, fight! E aí galera, gostaram do game? Eu achei, sinceramente, sensacional, cara. Desde o screen pack, a tela de seleção de personagem, também tem as torres, né? Pra você escolher a dificuldade. Na verdade, é a quantidade de adversários que você escolhe naquelas torres, né? Porque a dificuldade vai começando de boa e depois vai evoluindo ao longo do modo arcade. Assim como é qualquer jogo de luta. Começa em 12% e aí depois vai evoluindo e realmente lá pro final fica muito mais, muito mais complicado. Bom, um outro detalhe impressionante, pelo menos que eu gostei bastante, foi em relação aos cenários do game. Cara, tem cada cenário aqui maravilhoso, que não tem nenhuma série aí, né? Nenhum jogo da série Mortal Kombat, mas fizeram aqui pro game e ficou sensacional. Sem dúvida nenhuma, vocês vão ver, inclusive, vários trechos aí na gameplay com vários desses cenários muito bacanas. A trilha sonora combina perfeitamente com cada um dos cenários, o que é mais um ponto positivo. E sobre a dificuldade do game foi o que eu já disse aí pra vocês, né? Começa de boa com 12% e depois vai evoluindo, vai ficando mais complicado. Então, é um jogo muito, mas muito interessante mesmo. Pra quem gosta aí de jogos da série Mortal Kombat, é um prato cheio. Sinceramente, eu acho que é um download obrigatório, inclusive, porque o game é muito bacana mesmo. Ainda mais porque ele não tem aquela dificuldade extremamente apelativa. Tá bem equilibrado, tá bem bacana mesmo. Agora, se você for um daqueles jogadores Nutella, eu tenho uma notícia muito triste pra você. Porque aqui os fatalities não são simplificados. Em alguns games aí da série Mortal Kombat para homo gen, alguns autores aí colocam fatalities simplificados. Ou seja, 3 pra frente, 3 pra baixo, 2 pra trás, 2 pra frente. E aí você soltava, né? Você liberava o fatality. Aqui não é. Aqui tem que ser na raça mesmo. É pra jogador raiz. Mas, por outro lado, tem uma notícia boa. E qual é, Ruivão? Fala logo aí, meu! Apertando o botão Start aí no seu controle, né? Caso você queira jogar no controle USB, dá pra você ver o movie list com todos os fatalities, combos, dicas, enfim, sem crise nenhuma. Então tem que ser do zero, mas tem aí uma boiada que é o movie list apertando Start no botão. Aliás, não. Apertando Start no botão, não, né? Apertando o botão de Start no controle. Bom, mas vocês aí entenderam, eu tenho certeza disso. Bom, vou deixar rolando um pouco mais de gameplay aí pra vocês e já já eu volto com mais informações. Let's go! I'm in the dark. I'm in the dark. I'm in the dark. I'm in the dark. Re нас. A CIDADE NO BRASIL 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 Um fight! Mais um recado aí rapaziada, é o seguinte, na descrição do vídeo você encontra o link do blog e do canal. E é exatamente lá no blog do canal onde vocês fazem o download desse game. Além desse jogo nós temos lá talvez uns 500 jogos feitos com base na Enjinimum Gen. Tem vários outros games da série Mortal Kombat, tem Street Fighter, Cavaleiros Zodíaco, Dragon Ball, Marvel vs Capcom. Cara, tem tanta coisa que eu já perdi as contas há muito tempo. E eu acho que a maioria, pelo menos uns 90, 80% aí deve estar com os downloads ativos, hein? Mas ó, vale sempre destacar que não sou eu quem faz upload. Tudo que está no blog é o que eu encontro na internet, eu não guardo nada aqui comigo. Então, caso alguém tenha interesse no game, seja lá qual for, fala no blog e baixe o quanto antes. Porque eu não sei até quando vai ficar online. E se eventualmente ficar offline amanhã, já era, eu não terei como recolocar os links. Por isso eu recomendo que vocês baixem o quanto antes, beleza? E se eventualmente ficar em seguida. Hahahaha Ha 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 Feel the wrath of Shao Kahn Round 3 fight You are nothing Ha 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 You dude Ha 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 E aí? Bom pessoal, então é isso, vou ficando por aqui, eu acho que deu pra demonstrar um pouquinho do game aí pra vocês Lembrando que tem mais gameplay aí até o final, vou deixar rolando um pouco mais de vídeo pra vocês Com muitos outros personagens, é muito bacana mesmo, é um grande jogo sem dúvida nenhuma Talvez aí favorito ao top 5 deste ano, lembrando que top 5 deste ano vai ser bem complicado, vai me dar uma dor de cabeça Porque olha, tem vários jogaços aqui sem nenhuma dúvida, quem acompanhou o canal aí ao longo de 2018 Eu tenho certeza que baixou muita coisa boa, e esse Mortal Kombat aqui é mais um desses grandes jogos, certo? Bom, então é isso aí, agora sim eu fico por aqui, quem sabe aí eu ganho o like e ainda mais inscrição de vocês Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo Um grande abraço ali ela vai dar uma vantagemão Um grande abraço agora para atu gates Um grande abraço está aqui para todos, melhor, nós moramos Eu sou eu que apelo muito mais Bom, eu gosto de 45 anos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SHIBA WINS A CIDADE NO BRASIL 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 Listen! Shen Tzu, ele vai! Atenção! Fait! E aí Ah 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 Fatality Round One Fight Ah You will suffer like a mess. Please. Round 2, fight. Time to die. A CIDADE NO BRASIL 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 1 Cade 1 1 1 1 1 1 1 Ahahahah! Ahahahah! Aughh! Tala aí, cara! Ahahahah! 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 Jax, wins! O que é isso? 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 O que é isso?